Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Se Ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da Salvação Não é fácil o nosso relacionamento humano. Intrigas, desentendimentos, incompreensões. Vocês devem ter ouvido que durante esta pandemia tem aumentado o número de ocorrências de conflitos em famílias. Passam mais tempo juntos, mais conflitos. Infelizmente é uma realidade. E o Evangelho estampa esta realidade que acontece dentro de nossas igrejas, famílias, sociedade. O problema não é o conflito em si. Discussões sobre um ponto de vista, quando bem conduzido, pode ser frutífero. E é bom que haja pontos de vista diferentes. Mas dentro de um ambiente de respeito mútuo e diálogo. O Evangelho nos ajuda a mediarmos estes conflitos. Em primeiro lugar, uma repreensão e o convite à mudança de atitude. Se não resolveu, chame mais alguém. Caso ainda não tenha surtido efeito, chame a comunidade para que também interceda. E se mesmo assim não obteve sucesso, não criar conflito com a pessoa, mas também deixar que ela siga seu caminho. É muito pedagógico tudo isso. Jamais o conflito ou discussão. Sempre a busca pelo diálogo e entendimento. Caso não seja possível, que cada qual siga seu caminho. Fiquei pensando o que é que esse Evangelho tem a ver com o nosso agir, Vicentino. E tem muito. É um meia-culpa a se fazer em nosso meio. Quando nós não soubemos buscar a melhor solução para os conflitos. Quando não nos utilizamos do diálogo para o perdão e o entendimento. Que Deus nos auxilie a buscarmos o caminho da compreensão. Pois só assim, alegremente, serviremos os pobres, nossos mestres e senhores. Oração pelas vocações O Pai escolhe, o Filho chama e o Espírito Santo envia Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite Vem e segue-me Derrama sobre nós o teu Espírito Que ele nos dê sabedoria para ver o caminho E generosidade para seguir tua voz Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários Desperta nossas comunidades para a missão Ensina nossa vida a ser serviço Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros Dá perseverança a nossos seminaristas Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja Senhor da Messe e Pastor do Rebanho Chama-nos para o serviço de teu povo Maria, Mãe da Igreja Modelo dos servidores do Evangelho Ajuda-nos a responder sim Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Que Deus nosso Pai Por intercessão de São Vicente de Paulo De Santa Luísa de Marilac E todos os santos e santas de nossa família Vicentina Venha sobre vós A bênção de Deus Pai Filho Espírito Santo Amém Que todos tenham um ótimo dia Fiquemos em paz Que Jesus e Maria Vos acompanhem Amém